A carga imediata é um procedimento da Implantodontia, que devolve seu sorriso em até 72 horas. Além de implantes dentários, nossa equipe está preparada para atenderem todas as especialidades com a máxima qualidade para sua satisfação. Ligue agora mesmo para a Rami Odontologia, marque a avaliação e surpreenda-se com os resultados. Você não precisa ir longe para ter de volta o seu sorriso. Venha a Rami Odontologia Implantes Dentários. Rami Odontologia, praça do DI Itaguatinga. Ligue agora, 3965-1880.